Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô aqui trazendo mais um vídeo de comprinhas pra vocês, como já devem ter visto aqui em cima E o vídeo de hoje que eu vou mostrar é alguns produtinhos que eu comprei em algumas farmácias Que no caso foi a Adikos e a Clinique, que foi em loja física, que mesmo no shopping na minha cidade E a Netpharma, que é uma farmácia online, que eu tive a minha primeira experiência de comprar lá Comprei, fiz duas compras lá, é uma loja realmente de confiança O atendimento de lá é joia, seja por telefone, por e-mail, então realmente eu sugirei pra vocês Quem tiver interessado em comprar alguma coisa, se encontra em farmácia Então, vou deixar o link aqui da loja aqui embaixo, pra quem tiver interesse dar uma passadinha pra poder dar uma olhada Porque lá vende de tudo Eu vou começar mostrando pra vocês os produtinhos que eu comprei na Clinique Eu comprei na Clinique esse sabonetezinho líquido Que ele é apropriado pra pele mista e pele oleosa E é de 200ml, sabonete facial em gel Já a linha própria é realmente papel oleosa E é diferente dos tônicos, que o tônico tem o número 1, o número 2 e o número 3, o número 4 Já o sabonete não, tem papel seca, muito seca, normal E no caso aqui é pele mista oleosa E eu comprei porque eu tenho um outro sabonete em barra Só que eu não sei o que acontece Que ele, gente, acaba ficando todo derretido na saboneteira Eu não sei lidar com sabonete em barra, não sei o mesmo de banho Então até o de banho eu dou preferência sabonete líquido E aqui também Então só comprei um em barra porque era mais em conta Mas eu vi que não deu certo muito pra mim E passei pra minha mãe, porque o de minha mãe fica perfeito na saboneteira Já o meu ficou ó, como... Mas eu comprei ele Porque Clinique é realmente uma linha que sabe realmente cuidar da pele E segundo a empresa, esse sabonete em gel deixa, no caso, a pele limpa e fresca por mais tempo Ao você usar ele lavando o rosto, inclusive na zona térmica Um outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei Esses dois aqui Cheb e Stick No caso eu comprei uma sombra e um batom Deixa eu mostrar pra vocês primeiro Esse daqui Que é da embalagem verdinha É o labial Que ele é um balme, ele é batom Ele tem um grande poder de hidratação E o nuia cor dele é o 3 E é o migti mimosa A cor é um rosinha lindo Fica bem discreto E a ponta dele é assim Aí a proporção que você for usando Você vai girando aqui Embaixo que vai subindo Ele é bem hidratante mesmo E fica bem discreto na pele O outro que eu vou mostrar pra vocês Que é esse daqui da embalagem mais rosinha Já é a sombra Que no caso a cor é a 04 Que é a Ample Amber É o mesmo estilo São super cremosos, gente Esses dois produtos Super indico realmente Apesar do preço, mas eu acho que vale a pena Essa sombra eu comprei Porque Ela fica jóia pra você usar na pálpebra Ainda mais se tiver na correria Sabe? Você chega, passa E ela dura Super bem E não acumula Nem marca, né gente? As linhas aqui Na pálpebra Então É um excelente produto O outro produto É esse daqui Que no caso eu ganhei Que além de eu ter ganhado Duas limpezas de pele Que no caso eu dei uma pra minha mãe Eu fiquei de lá E lá no instante Pra poder fazer essa limpeza Junto com minha mãe Que é um hidratantezinho Pra região dos olhos, gente É bem cremosinho Então eu vou virar muito Senão corro risco De derramar E ganhei também deles De brinde Essa amostra aqui Que é do primeiro Segundo e terceiro passo A clinique Ou seja Você lavar com sabonete Tonificar com tônico E hidratar com hidratante Aí vem a 100 Vocês podem ver O sabonete O tônico E hidratante Aí aqui tem Os números Pra você seguir O passo a passo Esse daqui também Que também vem o mesmo Passo a passo Lembrando que esse daqui É pra pele oleosa Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtivos da Adil Primeiro eu vou mostrar Essa necessaire Que eu ganhei Que veio do kit Que o kit Na verdade É aquele da Adikos Que é específico Pra pele oleosa Que é o Oily Solution Que ela é Emborrachada Aqui e aqui E aqui é plástico Transparente Porque você abre Com zipinho Ótimo né gente Pra viagem Pra você Quando sair Se for passar o dia Fora de casa Bota aqui os produtinhos De pele E não misturar Com a maquiagem Eu amei Esse kit Que eu comentei Que ganhou na CC Foi esse daqui Mas eu comprei também Um protetor solar Que eu fui lá Pra poder ver um outro Mas aí Ao testar na minha pele Eu percebi que ele Não secou tão rápido Na pele Quanto esse Ainda por cima Ele ficou meio Que com brilho Já esse daqui Ficou totalmente mate Então por esse motivo Ele me conquistou Ele é fotoproteção diária O FPS dele é 55 Ou seja A proteção dele É muito alta Ele vem 120 gramas E ele tem também Proteção UVA 97% E a proteção dele O FPS Que eu falei Que é 55 É também O UVB Antirradicais livres Hidratante Hipoalérgico E ele no caso Por ser desenvolvido Com filtros solares Fotoestáveis Ele garante Muita alta proteção Contra efeitos imediatos E cumulativos Causados pela exposição Do sol Secou super rápido Ainda mais aqui A Bahia Que é muito quente Ele é um gel Um creme Outro produtivo Que eu comprei No caso daquela linha Que eu ganho Nessa série É o sabonete Para pele oleosa Ele é em gel Como vocês podem ver Ele tem 150 gramas Ele limpa Refresca E ajuda a reduzir A oleosidade excessiva E não tem perfume Melhor Nele contém argila E zinco Que é excelente Para pele oleosa Ajudar aí Na questão Dessa oleosidade Que produz bastante Em nossas peles E ele é também Desse tipo Você abre E aqui utiliza Vou mostrar pra vocês Que tá aqui Lacrado É o tônico Ok? Da mesma linha É para pele oleosas E detalhe No caso Ele tem um efeito mate Equilibra o pH da pele E ajuda no controle Da oleosidade Não tem perfume E também contém Argila, zinco e aloe vera Assim como os demais produtos O sabonete que eu acabei de mostrar E hidratante Que eu vou mostrar já já Pra vocês Se vocês perceberem Tem um pozinho Fica aqui embaixo Que creio que seja Argila com zinco O que você faz Você balança Homogeniza E utiliza na pele De preferência Duas vezes ao dia Mas se você Por uma casa Porventura Pela tarde De lavar o rosto Você usa o tônico Depois hidrata Usa o protetor solar Que você queira E coloca a sua maquiagem Eu amo os produtos da Ádico Eu acho que realmente Uma empresa Excelente E os produtos É feito realmente Pra nossa pele brasileira O outro produto Que eu vou mostrar pra vocês É esse daqui Que é o hidratante Ele tem FPS20 Específico também Para pele oleosa E segundo a empresa Ele controla a oleosidade Dá um efeito mate De 8 horas Reduz e desobstrui os poros Uniformiza a pele E mínimas imperfeições Também contém Zinco Só tem que Ele ainda contém Ácido glicólico E silicas Antibrilho E ansinamida Porque aí ajuda mais A tratar a oleosidade Inclusive A empresa sugere Que você não use Só durante o dia Mas sim também A noite Ao ir dormir Porque ali Ela faz a sucção Um controle maior Ainda da oleosidade Sua pele amanhece Bem mais sequinha O benefício dele Desse hidratante É triplo Antibrilho Faz o controle Da oleosidade excessiva E a redução Dos poros dilatados E obstruídos Então realmente Me chamou a atenção E eu investi Agora eu vou mostrar Pra vocês Os produtinhos Que eu fiz Que eu comprei Na Netpharma Que foi na lojinha online Que eu comentei Vou mostrar pra vocês Esse lencinho aqui Que eu comprei Que é um lenço Demaquilante Da L'Oreal Ele vem 25 unidades Aqui não informa Se ele retira a maquiagem A prova d'água Mas geralmente não Comprei porque eu achei Ele um preço muito amigo E comprei Pra poder testar Agora Eu vou mostrar pra vocês Produtinhos Que eu comprei Que foram Da Effaclay Que é da La Roche Possei Que eu amo Porque pra mim As melhores linhas Que tem Que faz realmente O cuidado Com relação A pele oleosa Que eu já conheço Que eu já testei Muitos produtos É da La Roche Possei No caso A linha Effaclay Da Vichy Que é a Norma Derme E a Adios Agora eu vou testar Mas essas duas linhas Pra mim Realmente conquistaram O meu coração Vou começar mostrando Esse daqui Que é um demaquilante Da La Roche Possei Que é da Effaclay Especialmente desenvolvido Para pele oleosa E acneica Ele serve Para remover a maquiagem Se obstruir os poros E purifica a epiderme Ou seja Um excelente produto Pra gente usar Para retirar a maquiagem Realmente Do nosso rosto Só não sei Se ele retira a prova d'água Mas creio eu Que pode sim Retirar Pode não tirar É todo Porque La Roche É bom De verdade O outro produto É esse daqui Que é o sabonete Que é o gel Um creme A La Roche Possei É da linha também Da Effaclay Eu Tenho um outro Da Effaclay Que eu utilizo E aí eu comprei ele Porque eu achei também O preço Tá bem baratinho Acho que os produtos Teve um reajuste Porque eu observo Nas farmácias Que estão Bem mais em conta E esse daqui Como eu falei É um gel concentrado Desirudurante Reduz a oleosidade Desubstrui os poros Profundamente Indicado para a pele oleosa E acneica O cheirinho Dele assim Pra mim aqui Sem perfume Não sente nada O outro Que eu vou mostrar Pra vocês Que é da Effaclay É esse hidratante Que no caso É Effaclay Mate Que ele é Antibrilho Antiporos dilatados Específico também Para a pele oleosa Acneica E ele É um hidratante Matificante Antibrilho Até pelo nome Já dá pra poder ver Effaclay Mate Ele é adaptado também Gente A peles sensíveis Então fica aí A dica aí Pra vocês E é indicado Você utilizar também Pela manhã Noite Se quiser O único erro Que eu achei Desse produtinho Que eu não consegui Encontrar aqui Eu tenho Pelo que eu vi Não tem É proteção solar Ou seja Você tem que usar ele Seguido o seu protetor solar Porque caso contrário Sua pele não vai estar Protegida aí Dos raios solares E ele gente Segundo a empresa Também É um prime Pra maquiagem Pro seu rosto Pra você Utilizar Essa maquiagem Os outros dois Que eu vou mostrar É isso daqui Da Bixica Da Norma Derme Pra que vocês Possam conhecer Eu vou começar Pelo tônico Adstringente É indicado Para pele oleosa E acneica Ele tem um efeito De pili no rosto Pelo ativo Que ele tem Que é calmante E é uma loção Purificante E os ingredientes Dele também Que tem na formulação Dele O resultado É uma pele limpa Né E com os poros Fechados Enquanto Matifica A sua pele Você vai aplicar No caso Pela manhã A noite Ou de acordo A sua necessidade O outro Também Esse daqui Tava cheio Que eu tava querendo Também Da Norma Derme Que é o Total Matte Que é anti-brilho Ele é um gel Ele é um gel Um hidratante gel Toque seco Com micropartículas De efeito secante Ele é indicado Para pele Com brilho excessivo Que no caso A sensação de pele Úmida Então ele vai dar Essa refrescada Essa matificada Segundo a empresa Ele absorve Todas as causas Do brilho A humildade Até mesmo O suor E pele excessiva Também ele é indicado Ele é hipoalérgico Contém água termal Que é um calmante E regenerante Da pele E o prazer É um gel Fresco Toque seco Penetração imediata E aplicar Diariamente Sobre a pele Limpa e seca Evitar O contorno Dos olhos Então bem pouco Deveria vir mais Kitzinho Que eu comprei Da Roque Que foi aqui O protetor solar Lá da Roque Minissão e Contro Que eu já utilizava Só que ele mudou A embalagem E como eu não encontrei Por esse motivo Também Eu comprei O protetor Que eu já mostrei Pra vocês Da Adicos Esse protetor Tem proteção Dos raios UVA e UVB Reduz e controla A oleosidade da pele Exclusive Toque seco Ou seja Deixa a pele Bem matificada E realmente Esse é o melhor Protetor Que há No mundo No universo Para a pele oleosa Que eu já testei Até hoje Na minha vida Eu solto aqui Um sabonete Que eu acho ele O mais em conta Para a pele oleosa Eu super sugiro Pra vocês Super fácil De achar Nas farmácias E é um gel De limpeza facial Da Roque O Purif Ac Limpa em profundidade As impurezas Dos poros E reduz O excesso De oleosidade Ele vem nessa embalagem Porque eu comprei Pra vir uns dois Eu ia comprar Só o protetor Só que quando eu vi Que o preço do protetor Era o mesmo De que comprar ele Com sabonete Eu preferi comprar ele Lá na Netfarma Aqui está o protetor O sabonete É 80 gramas E o hidratante É 50 O hidratante É assim Pra quem já teve Ele lembra Que a embalagem dele Era bem amarelinha Agora está mais Branquinho Ficou uma gracinha Também E o outro Que eu vou mostrar Pra vocês É esse daqui Que é o sabonete Essa é a embalagem dele De naguinha Você tira E utiliza Agora eu vou mostrar Pra vocês Esses produtinhos Que eu comprei lá Deixa eu pegar aqui De um jeito Derrubar Foram esses 6 Batons Da Vult A pessoa ama ou não ama Vult Eu estou assim Gente Não posso ver Esses batons Da Vult Que eu já quero todos Ainda mais aqui Que não é fácil De encontrar Aqui na Bahia Inclusive Se tiver alguém Aqui de Salvador Conhece algum local Que vende Que é fácil Encontrar produtos Da Vult Me avisem Por favor Tá Esses dois aqui É a mesma Esse daqui Como vocês podem ver Tá lacrado Esse daqui No tá Que eu já tirei Que é o batom Cor 34 Da Vult Olha Como ele é lindo Ele é um rosa Meio chiclete Deixa eu passar Aqui embaixo Pra vocês Ó Cor linda E dependendo Da intensidade Que você passa Nos lábios Ele vai Sobressaindo Ainda mais Então eu comprei Dois Esse daqui É o 65 E 5 O 65 Ele não tem Uma cor Tão Definida Ele puxa Pro tom De vermelho E de rosa Também Aquele rosa Mais forte Se vocês observarem Depende de cada cor De pessoa Ele muda Inclusive Se você deixar O tom De sua boca Já matificado Tipo Com uma base Um corretivo Neutralizar O tom De seus lábios Aí fica bem fiel Mesmo a cor Da embalagem Esse daqui É o cor 38 Ele é um rosa Só tem que Ele é um rosa Fusca Como vocês podem ver E ele tem Um leve brilho Uma leve cintilância Ele tem Ó Que é esse daqui Um rosa mais fechado Tá vendo Puxando o polvinho Mas não é vinho Ainda assim É rosa Mas é uma cor Linda 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 Super hidratante Também Esses batons Da Vult E o preço Então nem se fala Já esse daqui Gente Ele é o Cor 59 Ele é Um Laranjão Bem flor Florescente Florescente O telefone aqui Atrapalhando E aqui ó Como é que ele fica Um batom assim Pra mim Um rosa Vermelho Laranja Assim Também Amo Um rosa Assim Bem florescente Acho que fica lindo Aí Na pele Clarinha E por fim O último produto Que eu comprei Na NETFARMA Foi esse batom Que esse daqui É o cor 19 Eu comprei ele Porque Eu vi as resenhas Pela internet Que ele Lembrava O Rebel Da MAC Ó ele aqui E eu acho Que ele lembra Eu não tenho ainda O Rebel Eu acho que é uma cor Que eu não vou usar tanto Eu ainda não comprei ele Não cheguei a me convencer Em querer comprar ele Por isso que eu comprei Esse daqui Que é o primo Mais baratinho De repente Se eu me adequar A esse tom Gostar Eu compro sim Mas ele é lindo A cor Esses produtos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não deixe de clicar Em gostei Para me ajudar Com a divulgação Também não deixe de se inscrever Aqui no canal Que é logo aqui embaixo Do vídeo Tá E é isso Vou ficando por aqui Deus abençoe todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Ah Antes que eu me esqueça Quero deixar que é um beijo Mega especial Para uma querida Que é a Sess Um beijo a Sess Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tá Tchau 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 Tchau